Obedo e glória De glória em glória A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas do sul e do mar A sua força é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército divino É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário aqui nesse lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Declare Mas nada adiantou Surgiram mares no instante Louvando o corpo para os filhos da prisão Movendo o grande céu estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja salveceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso que o inferno vive agora A igreja não descansa o tempo todo instalar Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as nevas destruindo o mar A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um Exército de filhos É a igreja salve Glória a Deus Aleluia O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja salveceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso que o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo instalar Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem Cadê? Cadê? A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as nevas destruindo o mar A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um Exército de vidas É a igreja sana É a igreja sana A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as nevas destruindo o mar A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um Exército de vidas É a igreja sana É a igreja sana Aqui perseguida Glória Rompendo em glória De glória em glória Reflete a glória Reflete a glória Glória Com barulho de milagre levantando um 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 De glória, rompendo em glória De glória em glória Reflete a glória Porque Ele vive Posso crer no ar Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Ele está E ainda que tudo pare E ainda que todos se afastem A igreja ainda canta a capela Porque Ele Ele vive Posso crer no ar Porque Ele vive Eu vou não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Ele vive Ele vive Ele está Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive